Está começando mais um programa Balanço Geral, quero aqui já cumprimentar todos os nossos amigos e começar cumprimentando a todas as nossas amigas, são 17h50, começamos mais um programa e olha, eu quero falar com você, meu amigo e com você minha amiga, o tempo tá bom demais, né? Esse friozinho que chegou, né? Esse friozinho, quem tem o cobertor de orelha, tá tranquilo, quem não tem, aí é só a marvada para esquentar mesmo, né? Um abraço para todos vocês, começamos mais um programa, olha, no programa de ontem a gente falou, estava começando a falar da questão do...